Vamos assistir uma live de Lego Orchis! Vem comigo, galerinha! Nossa, ele agora tá irado, hein? Olha aí, gente! Que legal! Opa! Ah, deixa eu ver se eu tenho essa personagem! Ah, não tenho não! Toma aí um pedaço de bife! Legal! Se você estiver curtindo essa live, não esqueça de dar a sua voadora no like! Aproveite e dá um Kamehameha no like! Nossa, eu já tenho essa personagem! Eu, hein? Calminha! Nossa! Agora, hein? Olha aí! Caraca, ele atira! Nossa! Olha o tiro! Que da hora, hein, gente! Estou aqui em primeira pessoa... Opa! O rei tá querendo lutar! Deixa ela! Toma! Toma, rei! Toma! Toma! Estou jogando em primeira pessoa, galerinha! Nossa, ela veio o rei! Caraca, gente! Não tá tirando os... Não tá tirando a vida do rei, não, hein? Toma! Não tá causando dano no rei! Mas ele tá causando dano na gente! Sobe aí no cavalinho e vamos que vamos! Vamos! Vamos ver o que tem de mais bacana por aqui! Opa! Tem um esquilinho! Vamos! Vamos! Esse personagem aqui foi eu que criei, galerinha! É o Gárgula Bobo da Corte! Nossa, olha aí! O Gárgula Bobo da Corte! Tá muito bonito esse personagem, gente! Toma! Toma, carinha! Toma, troll! Nossa! Olha aí! Foram muitas moedinhas que eu peguei! Vou fazer umas construções aqui, galerinha! Deixa eu ver... O que tem de novo aqui? Ah, vitrine! Isso aqui é novo, hein? Nossa, aqui é muito grande! Calminha! Vou colocar aqui! Pronto! Legal! Nossa! A rainha tá ali! Ela ficou presa, gente! No momento que eu tava construindo! A rainha e o cavalo ficaram ali presos! E agora um porquinho! Opa! Vamos ver o que tem aqui! Nossa! Essa construção aqui é bonita, hein? Aqui tem um navio! Legal! Opa! Calminha! Tá parecendo mais com a torre de Clash Royale! Tá parecendo mais com a torre de Clash Royale! Nossa! Vamos ver o que tem aqui! Tem um cavalo aqui! O que é que esse cavalo tá fazendo aqui, gente? Nossa! Aqui tem uma nave! Um trem E aqui embaixo um barco Por isso que se deu o nome de vitrine Vamos fazer outra construção Do Jô do Mestre Ru Loja de brinquedos Eu vou construir essa loja de brinquedos Calminha Pronto, aqui tá bom Construí do lado errado, gente Que isso? Caraca, gente Me atacou Vem aqui, carinha Calminha Pronto, agora Toma Toma, carinha Venha pra luta Toma Legal Vence Opa Que isso? Os carinhas estão me atacando Toma É tipo uns robôzinhos Toma, robôs Toma É, legal Protegi ele Nossa Que da hora Peguei um personagem novo Legal Comprei o personagem novo, galerinha Vamos construir mais, gente Ruína Ruína do templo Ruína da torre Opa Calminha Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Isso aqui, hein Lanchonete Agora eu vou construir uma lanchonete aqui, galerinha Pronto Pronto Eu já vou construindo um outro lugar Esse aqui Um posto de gasolina Pronto Pronto Aí tá legal Salão de dança Vamos ver Qual é o personagem que vai ter aqui no salão de dança Vou construir aqui Ali tem um tubarão Gaiola do robô Gaiola do robô Gaiola do robô Eu, hein Vamos colocar Deixa eu ver Onde é que vai ficar essa gaiola Aqui Pronto Pronto Nossa, gente Olha aí A gaiola do robô O robô tá preso ali, gente Deixa eu ver O que aqui tem mais Torre de comunicação Pronto Aqui Pronto Pronto Galerinha Já construí aqui O que tinha de novo Pronto Pronto Vou construir aqui Esse boneco De neve Opa Ficou de noite Vamos adiantar o tempo Está de dia de novo Olha ali Um encrenqueiro Um encrenqueiro Volte aqui, encrenqueiro Opa Vou pegar Peguei Vamos que vamos Vamos ver o que tem aqui Nossa Tem uma guitarra aqui Tem bateria Ele vai usar a bateria Legal Toca muito Nossa Bugou Não, não Peguei a bateria Guitarra também Olha aí A líder de torcida Personagem nova Gente Será que eu tenho isso Que ela está querendo? Deixa eu ver Pega a galerinha Ah Está aqui Pronto Daqui Outro aqui Pronto Pronto Peguei Peguei Um personagem Novo Vamos sair daqui Gente Vamos ver o que tem por aqui Opa Uma maçã Amarela Maçã Maçã O encrenqueiro De novo Nossa Ele deu a nozes pro esquilinho Volte aqui encrenqueiro Essa pecinha tá muito grande Nossa, ele fugiu Peguei Me dá essa pecinha pra cá encrenqueiro Toma Sumiu Opa, tem um carinho É uma garotinha Fala aí, garotinha O que será que eu tenho que construir aqui? Onde é que eu boto isso aqui, gente? Nossa, gente Eu quero pegar esse personagem Que da hora Nossa, eu peguei e foi tudo Opa O que será que tem aqui? Sobe, carinha Nossa Tem uns aparelhos de musculação Pronto Pronto Deixa eu sair daqui Legal Tá querendo lutar? Toma Toma Tá pensando o que? Aqui é o Gárgula Toma Aqui é o Gárgula Bobo da Cote Toma 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 Nossa, perdi pra ele, gente Toma Nossa, que grana Caraca Vamos lá Vamos lá na jaula do robô Cadê? Ah, jaula não Ele é uma prisão Vem aqui Vem aqui Robô Toma 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 Vem aqui Robô Nossa Que moedinhas Estou com Dois milhões De moedinhas Legal O que é que tem mais De novo aqui Que eu construí Eu acho que não tem mais nada não Vamos ver um veículo Pronto Vou usar esse carro Opa Calminha Se gostou Não esqueça de dar um avô Atora no like Mas tenha cuidado Pra não quebrar aparelho Tchau Música Legenda Adriana Zanotto